Oi maravilhosas e maravilhosos aqui deste canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, o negócio é o seguinte, hoje é sexta-feira, estamos aqui em casa, né Helena? A mamãe estava trabalhando um pouquinho no computador e agora eu vou mandar mamão para ela comer e aí eu resolvi fazer um vídeo hoje, vai ser um vlog misturado com cozinha de novo, né Helena? É, o que eu vou fazer? Eu vou... tem muita cenoura aqui em casa do vídeo que eu fiz... Senta aqui, sabe o vídeo que eu fiz do mercado? Eu comprei muita cenoura Enfim, gente, sabe? Eu comprei um sacão de cenoura e aí eu... Nunca vou conseguir falar, resolvi fazer um bolo de cenoura, não vai ser fitness, não vai ser nada Só que eu quero gravar a Helena fazendo um vídeo... Vamos cozinhar? Porque ela ama cozinhar, ela sempre chora pra eu ficar colocando ela no fogão comigo Óbvio que eu não coloco, né? Mas enfim... É... eu vou... então o vídeo de hoje vai ser esse, vai ser um vlog cozinhando com a Helena! Olha lá, vamos ver se ela vai deixar, né? Primeiramente eu vou dar uma mãozinha pra ela Vou pegar aqui agora o lanchinho da tarde, é 12h40 da tarde, a gente almoçou no meio-dia E aí eu vou ficar uma mão, vou ver se ela come E depois eu vou colocar tudo ali na sala e aí a gente vai gravar ela fazendo bolinho comigo, tá? Eu ia fazer em... Forma maior, mas aí eu come e depois eu vou colocar tudo ali na sala e aí a gente vai gravar ela fazendo bolinho comigo, tá? Eu ia fazer em... Forma maior, mas aí... Que doitoso, mamãe, ela tá comendo, gente Mamãozinho, né? Gente, o negócio é o seguinte, estamos em outro dia, tá? Vou continuar esse vídeo, a gente vai fazer o bolo de cenoura hoje Eu coloquei a Helena na cadeira aqui e eu vou colocar o celular aqui pra gente gravar Ó, aí o que que acontece? Eu coloquei o liquidificador aqui dentro da pia pra dar o tamanho dela Que aí eu quero que ela vá colocando dentro Calma, filha! Não é agora! Calma! E é isso, vamos gravar Antes eu vou mostrar pra vocês, né? Como vocês estão vendo, a Helena tá catando todas as cenouras, que não era nem tudo que eu vou picar ainda Então, ó, cenoura, açúcar, óleo, dois ovos, farinha de trigo tem aqui E aqui a forminha que eu vou usar, que eu quero fazer pequenininho pra ela Que é aquela famosa forminha que eu tenho aqui em casa E é isso aí Pelo jeito ela se empolgou Helena, não é assim que se faz um bolo não, gata Música Se inscreva. 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 Se inscreva.